Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges e mais uma vez eu estou aqui para a gente conversar sobre o novo gerente minuto. E agora a gente chegou no capítulo 5, o terceiro segredo da gerência minuto, o redirecionamento minuto. Bom, talvez essa seja a parte mais importante do novo gerente minuto porque é o estágio que você vai mais precisar se virar para ter um bom relacionamento com as pessoas. Bom, os dois últimos segredos a gente viu que era uma coisa muito mais simples, né? O objetivo minuto, que é um direcionamento de metas de forma simples e curta, exigindo um relatório mensal da produtividade. Ah, não está dando certo, não está fluindo. A gente restabelece novas metas o segundo segredo, que é o elogio. Bom, a gente vê o camarada fazendo um trabalho bom, a gente enaltece isso nele. Pode ser uma coisa muito simples, mas faz diferença. As pessoas gostam de se sentirem importantes. Lembre-se disso. E essa, a terceira parte, o terceiro segredo é que, no meu ponto de vista, é um pouquinho mais complicado porque a gente está num período que é ruim para todo mundo. É a famosa dura, né? Mas a gente não vai fazer essa dura. O segundo... O terceiro segredo da gerência teve uma adaptação. Na obra original, lá em 1981, era conhecido como a repreensão minuto. E por que mudou, Carlos? Meu, fala aí em 2021 que você vai repreender um funcionário por conta de um erro. Bom, se um processo não chegar na tua mesa, você me fala. Eu acho que... Acho não. Ninguém gosta de ser ofendido e muito menos de ser cobrado de uma forma mais dura. E o mercado de trabalho mudou. Lembra que a gente falou lá no comecinho? Então, tiveram que mudar algumas coisas da obra e essa foi a principal mudança. A repreensão minuto tornou-se o redirecionamento minuto. E, bom, nesse estágio, é o redirecionamento do funcionário para corrigir os erros que ele estava cometendo. Tá? E como eu tenho que fazer isso? Da mesma maneira do elogio minuto. O funcionário, ele está fazendo um trabalho bem feito. Pô, meu, parabéns. Continua assim. É isso que eu quero. Aquela motivação, né? O cara vai se sentir motivado. Você vai dar um gás na produção dele. Se ele está fazendo errado, não aguarda para aquela reunião mensal. Porque, meu, ah, esse cara fez isso errado uma vez. Ele não teve a correção? Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo porque ele é uma pessoa ruim? Porque ele é um mau caráter, desonesto? Não. É porque ele acha que está fazendo certo. E sem esse redirecionamento, ele vai continuar do jeito que ele está fazendo porque ele não teve nenhuma orientação. E é nessa parte que você tem que entrar. Você viu o camarada fazendo uma coisa errada? Ó, não é assim que funciona. E tal. Bom, não são com essas palavras. A seguir a gente vai passar as dicas que o novo gerente minuto dá para como você deve fazer um redirecionamento eficiente. Sem que não haja rancor entre as partes e que a produtividade desse funcionário vai aumentar. E ele não vai ficar com raiva nem magoado. Ele vai compreender o erro. Então fica aí para entender quais são os segredos dentro do redirecionamento minuto. Bom, no redirecionamento minuto, o primeiro passo que o gerente tem que tomar é compreender se os objetivos estavam bem alinhados com os colaboradores. Meu, na correria do dia a dia, às vezes a gente deixa umas coisinhas de lado, mas não é por mal. É porque é muita pressão, é muita correria, ainda mais de um gerente. Então, às vezes, a mensagem que você transmite para ele tem um ruído. Ele pode compreender de maneira diferente por conta da sua escrita, do que você exigiu. Você pode ter até confundido os funcionários para ter passado esses objetivos. Então é importante compreender se os objetivos realmente estavam alinhados. O objetivo não estava alinhado? Cara, a culpa é sua. Não, como assim? A gente tem que reconhecer os nossos erros independente de qual seja. Não só assim, a gente vai se tornar um gerente melhor, mas assim como pessoa. Os nossos erros não nos definem. Aconteceu. E está tudo bem. A gente pode voltar atrás. Você não estabeleceu os objetivos de forma clara? Tudo bem. Estabeleça de novo. Ok. Você passou por esse primeiro estágio, para a compreensão dos objetivos. Agora vem o segundo estágio que requer um pouco mais de paciência e manuseio. Não esqueça, você está lidando com o ser humano. Todo ser humano tem uma bagagem. Todo ser humano tem um sentimento. Lembre-se disso. Você está falando, acima de tudo, com uma pessoa, não só com o seu funcionário. Então, primeiro, você deve seguir dois passos na hora do redirecionamento. O primeiro passo é, concentre-se no erro que o funcionário cometeu. Ele cometeu um erro profissional. Ele não está aqui no mundo para acabar com a sua vida, para acabar com a sua empresa. Não, foi um erro. Simples. Tá bom. Concentrou-se no erro. Dá uma pausa. Mantenha o ambiente quieto. Por que o silêncio? O silêncio vai fazer com que ele absorva a lição que ele recebeu. Não adianta você chegar em uma sala de reunião e ficar falando, 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 falando. O cara vai ouvir a primeira palavra e vai se assustar e vai falar, meu Deus do céu, estou ferrado. Não. A gente não quer isso. Ó, era para você ter escrito ABCD na planilha, você escreveu EFGH. Silêncio. Ele vai entender o erro dele. Ok. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, depois que você se concentrou no erro, concentre-se no funcionário. Lembra que eu te falei que o funcionário era uma pessoa? A gente precisa ressaltar isso porque às vezes a gente esquece. A gente está num ritmo tão frenético de produtividade, muito por conta dessa geração que é resultado, 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 produtividade, produtividade. E a gente esquece que as pessoas são pessoas. Assim como eu, assim como o meu gerente, o meu patrão, a minha supervisora, nós somos todos seres humanos, nós temos problemas. Então concentre-se na pessoa. Enfatiza que ela faz um bom trabalho na sua empresa, apesar desse erro. Porque o erro foi uma ocasião específica. Tudo bem. Acontece. As pessoas erram. Até as máquinas erram. Então tá tudo bem. E nesse estágio você se concentra na pessoa, você enfatiza a importância dela na empresa. Porque sim, ela é importante. Pra você estar tirando esse tempinho de fazer esse redirecionamento, você se importa com ela, né? Não só com a sua empresa. Então fala pra ela. Cara, eu adoro a forma que você trabalha. A gente tá junto nessa. Vamos continuar essa parceria. E meu, tamo junto. Não com essas palavras, é claro. Mas você tem que se controlar. Segue esses dois passos que o redirecionamento vai fluir muito melhor e você vai criar uma relação de respeito muito maior com o seu funcionário. Bom, Carlos. Tá bom. Eu tenho que seguir esses passos pro redirecionamento minuto. A compreensão dos objetivos. A concentração no erro e a concentração na pessoa. Tá, mas como que eu faço isso? O feedback negativo tem que vir em formas pequenas. Não adianta você acumular tudo. Bom, esse funcionário A, ele fez um erro hoje. Aí fez um erro amanhã, depois de amanhã. Não, vou falar com ele só na semana que vem. Não. Errou agora, camarada. Tá errado. Tá, os passos que a gente instruiu você a fazer, você vai fazer. E sempre em doses pequenas. E sempre, sempre. Sublinha isso. Sempre com o funcionário de cada vez. Porque ele vai ser direcionado ao erro dele. Porque às vezes tem aquelas reuniões mensais. Ah, porque o departamento de finanças não estabeleceu o número de investimento certo e a campanha de marketing gastou muito mais. Tá, de quem que é o erro? O cara que cometeu esse erro não vai saber. Porque ele não foi direcionado. Por isso que o redirecionamento tem que ser de forma pequena, instantânea e de maneira separada. Lembre-se disso. E mais uma vez, só pra que você não se esqueça, foque no erro da pessoa. Separa o valor pessoal dela ao erro que ela cometeu. Tá bom? Não confunda as duas coisas. A pessoa não tá aqui pra acabar com a sua vida. Ela precisa desse emprego. Você precisa dela. É uma via de mão dupla. O bom relacionamento entre as duas partes vai fazer não só bem pra relação de vocês, mas também da empresa. Agora, por fim, vamos fazer um resuminho de como tem que ser transmitido esse redirecionamento. Primeiro, fala pra pessoa o erro dela. Não tem nenhum problema. Demonstre seu aborrecimento. Dê apoio pra ela. Porque ela vai ficar chocada. Ela não tá fazendo isso por mal. Acredita em mim. Pode confiar. Se você dá o apoio pra ela, você fazer essa direção de uma forma eficaz, eficiente, de forma educada, vai funcionar muito bem e seus funcionários vão continuar te respeitando e vão querer produzir ainda mais. Bom, pessoal, depois que a gente explicou o redirecionamento minuto pra vocês, a gente terminou os três segredos da gerência minuto. Bom, então a nossa aula, nossos vídeos acabaram? Não. Ainda tem mais um pouquinho de conteúdo. Então segura aí, porque agora a gente vai dar uma mastigada ainda maior de como você deve agir pra se tornar o novo gerente minuto. Você ficou curioso com isso? Então fica ligado na próxima aula e a gente se vê lá. Um abraço e até a próxima.